Hoje a atualização do Sensei Away, que ele veio bem me, pra falar a verdade, tanto do servidor chinês, quanto do servidor global também. Além disso, saem umas imagens, quem sabe poderá ser novas skins aqui no game? Então vamos falar um pouquinho sobre essas imagens também que está circulando aí na internet. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Sensei Away, então bora conferir. Então um resumão, né, da atualização, já que a atualização é mais do mesmo. Então já estou falando desde semana passada, né, a maior parte dessa atualização. Mas vamos lá, Kardia e Shura Sapuri, né, estão aí no banner. Lembrando que o Shura Sapuri, ele entrará na pool de invocações a partir do próximo banner. Então poderemos pegar o Shura aleatoriamente dando tiro em qualquer banner. Não chegou o Afrodite Divino, nessa semana tá com acerto, que semana que vem ele chegará nos duelos sagrados. E aí na outra semana ele no banner, beleza? Pra vocês fazerem aí o seu planejamento também. Shura tá legal, né, eu tô muito hypado em despertar ele. O Kardia esperando o seu despertador da armadura pra ver se ele vai imitar aí também ou não. Compartilhamento de milhões de gemas, como eu disse ontem, o evento P2 e a bênção da caixa bem lero lero. Bênção também do Touro, né, outro evento aí. Tive pelo menos fácil, rápido, completar ele. E o combate a JJ aqui, aqui é o único evento decente que temos essa semana, né. Mesmo pra quem não for participar, desde que dê pra pegar bilhetes pra acumular para o PVP Mili e PVE, está de bom tamanho. Mas quem tem aí a alcunha, a coragem para participar, que inclusive eu devo trazer vídeo aí no sábado à tarde pra vocês. Vamos tentar pegar um livrinho azul extra pra quem participa aí do PVP Mili, ok? Então, referente, é isso. Temos aqui, não anunciado o pacote aqui, né, a loja misteriosa da Pandora, que dá pra gente coletar mais algumas recompensas também, beleza? Então, só compartilha aqui, você ganhará exatamente 30 diamantes, uau! E se tiver alguma oferta que você acha interessante, que normalmente a galera fala que não tem muita coisa boa aqui, fica aí ao seu critério. Referente a pacote, nada demais também, não veio nenhuma coisa além da bênção da... Como fala, de criar Cosmo, né, não vi nenhuma coisa que chamaria tanta atenção baratinho aí para essa semana também. Referente aqui a loja estrela, né, tem que esperar aqui o vídeo do churinho. Como é de praxe, eu vou dar sempre aí os 60 tiros semanais no churinho, não que eu quisesse o upskill do churinho e do card, porque eles eu gastei, né, fechei o treinamento dos skills 5, uma nível 4, né, 26 livros. Então, eles estão bem upados. Meu churinho é 5, 5, 2, 5 e meu card é 1, 5, 5, 4. Então, não precisaria de upskill dele, mas a gente tem aquela expectativa que vai vir alguém que a gente gostaria que viesse e tá precisando de upskill, né. Aldebaran Divino, Paratão, Whipnos, né, o Zeus Alone, a gente fica nessa expectativa também. Ah, loja estrela, né, eu estou gravando vídeo tarde porque hoje o celular não despertou. Então, é, dá pra você já trocar aí, beleza, pelas recompensas aqui adicionais da loja estrela. Então, deu meio dia, já coletou aqui, temos o Poseidon Black, né, que já veio várias vezes aí. O meu borboletão, o Poseidon Black, se não me engano, ele dá no evento do Lune também, então muitos jogadores já tem o borboletão aí. E a próxima vai ser a Saori, e olha, skin da Deusa Atena, é repetida, é repetida, mas pra quem não tem, vale muito a pena. É uma skin SS também. Ok, então saindo daqui, vamos aqui então na benção da recarnação, nada de novidade, pelo que eu já vi, tá. Então, só ignora aqui os Cosmos Azuis, que é os Azuis, que são menos interessantes pra gente pegar, já que eles não dão Dual Speed, tá certo. E aqui a gente vai ter que, talvez o Céu e Terra, não sei se o Dentro de Deleão varia a pena, mas foque mais em Cosmos que está exclusivo no mercado, beleza. Ah, nem, qual que são os Cosmos do mercado? Normalmente eu olho quais que eu tenho um pouco, né, esses são os exclusivos do mercado, que eu tenho lá nem 10 normalmente, né. Então, você dá uma olhada em quais Cosmos você tem menos, pra pegar lá um de Dual Speed, em resumo seria isso daí, tá. Aqui também na Arena de Honra não tivemos nenhum spoilerzinho, né, referente ao próximo personagem, tá certo. Eu não joguei o Duelo Sagrado ainda hoje, pra ver se tá com bug igual tava ontem, né, nos Cinco Picos de Rosan. Como não teve atualização, talvez todas as missões do Cinco Picos de Rosan devem dar zica, aí você só vai conseguir fazer as missões que dá pra completar nos Duelos Sagrados, tá. Fica ligado nisso daí também. E é isso, agora, nós vamos aqui na Festa do Castelo. Então, continua aí a aprovação da Caçados, a segunda semana, o compartilhamento, né, de cash, né, pra pagar aqui 2 doletas e ganhar 120 cupons. E depois eles vão distribuir aí uma quantidade de recompensas de acordo com o número de jogadores que participaram desse evento. Macregat, eu já havia falado que viria semana passada ou essa semana, ou essa semana, então, muito bom. Esse evento aqui, junta aí 15 mil diamantes, por isso que eu tenho muitos diamantes, vou gastar 15 mil diamantes pra pegar todos os baús, beleza, e além de socar flores e coisas de vontade estelar aí na minha conta pra melhorar os status dos meus personagens. Aniversário do Touro, né, é só fazer aí 100 pontos de atividade diariamente, logar, e acabou, você vai conseguir aí, no total, são, o que, acho que 9 pacotes de diamantes 5x3, mais 200 diamantes no terceiro login, e vale super a pena comprar a gema avançada aqui também. É, recarregue, né, se você tá animado em um Pai Skill do Shura ou do Kardia, é um evento mais ou menos, né, pra você comprar um Livro Azul e ganhar alguns recursos acionais assim. Não é o melhor custo-benefício para Livro Azul, tá, o melhor mesmo que eu me lembro é Registro do Santuário, que foi embora ontem, né. Como eu vou dar aí 60 tiros semanais, já vou pegar aqui as minhas recompensas também, e tirando isso, nenhuma novidade, assim, além das Pedras da Besta Recarnação, que pra Free-to-Play é bem intenso pegar também. Aqui já temos o Baldo do Choro Sapuro também, mas não, né. Então a invocação temática já está disponível aqui pra mim, eu vou até dar meus tirinhos aqui, vamos ver se vai vir alguma coisa boa em vídeo aqui com vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá no chinês eu peguei um Taratão, né, cara, eu nunca tinha um Taratão lá no servidor chinês, eu sempre comprava ele no usuário sagrado pra fazer missão no automático lá, e veio o quê? Veio três fragmentos. Nossa, uau! Enfim, e missões extras aqui e nada demais. Referente ao Reset, né, que eu não comentei, cara, eles estão dando a skin do Wicked Divino, e essa skin é muito AP, cara, eu queria muito essa skin, pelo menos, finalmente, uma skin que eu estou muito animado e que é inédita para Free-to-Play. Ela veio no Caça-Tesouro, que é um evento que quase ninguém pega essa skin, e depois veio somente por cupons. E estou muito feliz porque essa é uma skin que eu gosto muito e com certeza vai ter live do Wicked Divino com essa skin assim que eu pegar ela, beleza? E deixa eu só conferir aqui se o Baldo já vai ter o Choro Sapuro. E temos o Choro Sapuro também, que é quase certo que eu devo pegar ele nessa data aqui. porque, né, talvez amanhã teremos live do Defto, tá, completando ele hoje aqui, né, então talvez amanhã a gente faça uma live aí, à tarde de... do nosso joguinho. Vamos ver se aparece aqui mais uma peça do Shura. Não apareceu a peça do Shura, não vou insistir, né, porque poeira é finita, então acabou aí pra gente. E referente a eventos, é isso, né, é o evento que a gente tem ainda, que a gente não consegue ver visualmente, é somente o PvP Melee, que vai chegar aí sábado a partir das 3 da tarde, horário de Brasília, que aí umas 4, 5 horas eu posto um vídeo aqui de como que foi a minha experiência com o PvP Melee, cheio de Tanato CR, aí, beleza? Então, vamos lá. Eu talvez eu faça algum vídeo, né, de dicas do PvP Melee, lá pra quinta-feira, né, amanhã ou sexta, isso aí a gente vai conversando. E a gameplay eu trago aí no sábado. Eu disse pra vocês no início desse vídeo, que não tivemos nenhuma atualização do servidor chinês, eu estava com a expectativa que chegaria a parte da Ticoruja, por isso que não teve a live hoje também, da parte da Ticoruja, porque ela não chegou, né, então, não sei se ela vai demorar mais uma semana, se ela vai ter algum ajuste, né, pra melhorar ou piorar a personagem, depende de como que a Ticente tá achando aí o personagem, mas, infelizmente, ela não chegou pra gente fazer aquela gameplay nos duelos sagrados e mostrar como que fica o desempenho dela nos duelos sagrados. Mas o Cácter, ele sai postando algumas imagens de skins, skins, porque a gente não sabe se é skins, de paleta de cores diferente. Então, quem não viu, eu gostaria de compartilhar com vocês e comentar o que que eu acho que pode ser. Mas antes, não esqueça de checar a moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Fechou? Isso aí ajuda demais o canal. Então, temos essa imagem aqui do Shiryu Divino Gold, né, dourado. Então, ficou bacana, né, a paleta de cores, uma paleta de cores aí dos Gold, não sei se eles seriam do Next Man, ou dos Gold do Lost Canvas, mas ficou muito bonito esse Shiryu. Temos aqui a imagem do jogo também, beleza? Temos a próxima aqui, que é o Hags, com paleta de cores meio azul, precheado, né, aparece até o Hags que temos atualmente aqui, o Seiya de Sagitário, porém com outra paleta de cores, né, vamos comparar aqui o Seiya normal, só pra vocês darem uma visualizada e comparada com esse Seiya. Eles mudaram o dourado do Seiya, porque que eu acho isso muito tosco, muito tosco também, é não a Shalseiya, achei. Então, tá vendo, essa paleta de cores aqui, ela é mais escura, e se a gente pegar, se eu não me engano, é do Next Man ou do Lost Canvas? Deixa eu pegar alguém aqui do Lost Canvas. Aqui o do Lost Canvas, ele é um pouquinho mais douradinho, tá vendo? Parece, sei lá, um pouco mais pastel o tom, tá parecendo que é esse tom aqui, mas temos também a paleta de cores do do Next Man, deixa eu pegar aqui do Next Man, que são três amarelos, né, pra quem não percebeu, são três tipos de paletas de cores amarelo. É que tá bem parecido com o do Lost Canvas também, mas eu acho que tá mais para o Lost Canvas aqui, o personagem, tá? O que tá aqui, tanto ele quanto o Shiryu também, parece que estão com a mesma paleta de cores. Um pouquinho mais douradinha, sei lá. Vamos lá, temos o próximo aqui, o Shun Divino, ficou legal o Shun Divino, não vou... E o Yoga Divino, não tem o Ikki Divino aqui, o Yoga Divino ficou, ficou bem estranho. E aí, o que que vocês acham dessas skins de paleta de cores dos Divino Dourado, né? Eu, pra falar a verdade, eu acho que é montagem, né, é só pegar a imagem lá e alterar a cor do personagem, mas a Tencent e a TVT podem ter acesso a essas imagens, ter curtido a ideia e fazer alguma coisa parecida. E aí, o que que vocês acham? Vocês gostariam que chegasse uma paleta de cores dos Divino Dourado, eu sei que muitos jogadores gostam do Dourado, provavelmente devem curtir mais do que skin de Yoga Box, né? Vai preferir aí uma skin do Yoga Divino Dourado. Eu acho que vingaria, né, eles poderiam mexer mais, dar uma refinada na paleta de cores, obviamente, né, pra ficar mais de acordo com o game, não que aqui esteja feia, que tá até bem trabalhada aqui a iluminação da armadura, mas eu acho que isso aqui é montagem. Porém, essa daqui não tem muita cara de montagem, tem cara mesmo de coisas da GT, né, da Tencent, né, temos aqui a Coruja, temos aqui a Taça atrás do Sukiyo, a skin da parte da de Coruja, eu achei fantástica, tá bem bonita mesmo, eu acho que é muito, vai ser a primeira vez caso aconteça, de chegar uma skin de paleta de cores de um personagem de lançamento, já que a skin de paleta de cores sempre demorou muito tempo para chegar. Então tá aí a skin da parte da de Coruja, eu acho que essa aqui pode ser real, e eu achei bem bacana, o que vocês acharam dessa skin da parte da de Coruja? Vocês gostaram? Não gostaram? E a outra é a do Sukiyo também, de paleta de cores, vamos pegar aqui o Sukiyo, o Sukiyo fica no Next Dimension, então vamos ver ele aqui, tá muito parecido com o do Sukiyo, né? O Sukiyo aqui, ele é bem prateado, como a gente pode ver, e aqui ele vai ter uns detalhes mais azulado, nas laterais, tá vendo aqui, no saiote, nas grevas dele, tá um pouquinho mais azulado, tem a parte aqui do, do protege, né? Coisas importantes, então tá douradinho aqui, como as ombreiras dele também, tá com um design levemente diferente, parece que tá mais ondulado aqui, mas, tá vendo que aqui tem um, tipo umas camadas, né? De armadura, e aqui não tem camada de armadura, é uma coisa mais linear, então eu acredito que isso aqui possa ser sim, novas skins, eu não sei qual que seria uma inspiração do, do Sukiyo, né? Essa, essa imagem aqui, beleza, mas a do Sukiyo, eu gostei até mesmo, porque esse Sukiyo, eu não gosto tanto do visual dele, porque ele, em gameplay, parece muito com Orfeu e com Moses, você coloca um time com Orfeu e Moses, parece três irmãos ali, então essa aqui daria uma diferenciada, principalmente, por ter uma cor mais azulada, de acordo com o cabelo dele, embora que eles mudaram o cabelo dele, deixaram ele mais azul, mas é uma, uma skin que eu gostaria muito, essas duas, eu acredito, que em algum momento, poderá se tornar skins, tem muito mais a cara da Tencent, e agora, as outras dourada, eu acredito que seja muito montagem, mas aí, o que vocês acham? Vocês acham que todas essas imagens são montagem, ou vocês acham que alguma dessas são skins aí? Deixe aí nos comentários, e comente aí também, quais que você mais curtiu, beleza? Gostaria muito de saber da sua opinião. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e se você se sente alguma coisa, deixe aí nos comentários, beleza? Então, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho